E aí, família? Tudo verde com vocês? Olha a hora que eu apareci aqui pra trazer informações, né, gente? Já vou aproveitar e falar um pouquinho também do adversário do Palmeiras aí na próxima fase da Copa do Brasil. A gente tarda, mas não falha. E tem outras informações que eu vou passar aqui pra vocês também. Já deixa o like, se inscrevam aqui no canal, ativa o sino de notificação aí pra não perder nenhum vídeo novo. E, gente, deixa eu pedir pra ajuda de vocês novamente pra comprar a rifa que eu tô vendendo, tá? Eu vou deixar o link aqui na primeira descrição, lembrando que quem mais comprar números vai ganhar uma camisa autografada pelo Abel, jogadores, tá bom? Eu vou dar, isso não vou sortear, eu vou dar pra pessoa que mais comprar números. Mas quem puder comprar um só, dois números, você vai tá concorrendo também a uma caixa de som do Palmeiras oficial, ou 500 reais se você não for palmeirense, assiste o canal e quiser ajudar aí na rifa. E o segundo prêmio é um kit de cozinha, batedeira, liquidificador e espremedor de suco do Verdão também. Vocês sabem que eu tive a punição aqui no YouTube e eu tô fazendo essa rifa justamente pra ajudar. Então, eu queria que vocês me ajudassem, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Quanto mais rápido eu vender, mais rápido eu faço aqui o sorteio pra vocês, tá bom? Bora lá então falar de Verdão, uma excelente notícia, se é, né? Eu acho que eu posso dizer isso, que é uma boa notícia, porque o Mike passou por exames e não teve lesão diagnosticada e treinou normalmente, tá? E o do Gabriel Menino, ele sofreu um entorce leve no tornozelo esquerdo e participou de parte da movimentação com o elenco. Então, a gente ter o Mike à disposição já gera um conforto pro torcedor do Palmeiras, porque sabe, né, que a gente tem uma preocupação grande também com o Marcos Rocha, que tá sempre se lesionando. Então, uma excelente notícia é que o Mike treinou normalmente, né, e deve estar apto aí pra jogar os próximos jogos. E a gente já vai pra informação aqui que vocês querem saber, né, de quem o Palmeiras decidiu pra vender, mas eu tenho que falar aqui com vocês, comentar sobre o adversário do Palmeiras na Copa do Brasil hoje. O Palmeiras pegou o São Paulo, eu não estava em casa, por isso que eu não consegui gravar o vídeo na hora. Ainda bem que a gente decide em casa, né, vai ser difícil, não vai ser fácil, só que é a hora, né, da vingança, é a hora do Palmeiras passar por cima do São Paulo, passar pra próxima fase. E espero, do fundo do coração, que não tenha nada extra-campo. Se o Palmeiras perder, que seja na bola. Se o São Paulo perder, que seja na bola. Nem que ajude o Palmeiras, nem que prejudique o Palmeiras. Vocês lembram muito bem o que aconteceu ano passado, e eles se vangloriam por isso, né. Só esqueceram que perderam da gente numa final de 4x0. Nunca vão superar. Podem até eliminar o Palmeiras, né. Pode acontecer futebol, uma caixinha de surpresas, né. E, enfim, o Rogério Senna não está mais lá. Que a gente jogava contra o São Paulo, né, tinha o Rogério Senna. Vixe, ele já tremia na base com o Abel. Mas pode acontecer, sim, do São Paulo passado. Mas nada, São Paulino, se você estiver me assistindo, que eu sem certeza estava esperando o meu vídeo, né. Comentando sobre isso. Nada vai superar uma final de 4x0. Nada. Nem se o São Paulo meter 6x0 e eliminar o Palmeiras. Nunca vai superar. Nunca vai superar uma final que vocês ganharam em casa e deixaram a gente vencer por 4x0 na Allianz Parque. Mas, de qualquer forma, espero que o Palmeiras entre com vontade, que vença. Porque a gente quer passar pra próxima fase. Até porque, além do título, de mais um título de Copa do Brasil, se a gente conseguir chegar até a final, o dinheiro, né, que recebe da Copa do Brasil é muito bom. Então, quanto mais dinheiro, melhor. Enfim, deixa aí o comentário de vocês. Quem que vocês achavam que o Palmeiras iria pegar? Eu estava torcendo que o Palmeiras pegar o Corinthians, né. Mas, ok. Se o Palmeiras passa do São Paulo e o Corinthians, se eu não me engano, o Corinthians pegou a América, mineiro, né. A gente pode ter um confronto, Palmeiras e Corinthians, numa semifinal. Mas, vamos aguardar pra ver. Porque surpresas podem acontecer. Aí, deixa o comentário de vocês, se vocês gostaram do adversário do Verdão. Gente, o Veiga possui, nesse momento, sondagens da Inglaterra, da Itália e Espanha. O Palmeiras se mantém decidido que não vai vender o Veiga, tá. Intermediários envolvidos projetam uma proposta de 15 milhões de euros. O Palmeiras tinha deixado claro, né. Eu trouxe essa matéria pra vocês há, acho que umas duas semanas já faz. Ou duas ou três semanas, que tinham clubes interessadíssimos no Veiga. Mas que o Palmeiras decidiu não vender ele agora nessa janela. Gente, o Veiga, assim como o Scarpa, talvez o Scarpa mais, mas também tem um sonho de jogar na Europa, tá. De morar fora do Brasil. Então, se aparecer uma oportunidade boa, eu acredito que o Veiga vai. Eu não acho que o Veiga vai abandonar ali o Palmeiras no meio da temporada. Eu não acho que seria o perfil dele fazer isso, a não ser que chegue algo muito tentador. Mas eu acho que a gente não consegue segurar o Veiga pro ano que vem. É uma opinião com informação, porque lá de dentro do Palmeiras eu já ouvi essa informação, tá. E eu acredito nela, que o Veiga deve ir embora logo. Só que não no meio da temporada, tá. O Palmeiras não vai vender o Veiga no meio da temporada. Já não é o caso do Giovani. O Palmeiras se prepara para vender o Giovani em julho. O Palmeiras entende o atacante seria quem menos daria prejuízo técnico à equipe e garantiria um bom valor. O jogador deve ser negociado com proposta acima de 12 milhões de euros, tá. Essa informação é do Nicola. Ai, Cássia, você tá me dando informação do Nicola, eu não acredito nisso, gente. Eu já tinha informação, desde o começo do ano eu falo isso, reforcei esses dias em vídeo. Que o Palmeiras teria que vender um jogador pra conseguir manter as contas, enfim. A gente teria que vender um jogador, tá. Seria vendido um jogador, a gente não sabia quem. Então, essa informação do Nicola pode sim ser verdadeira, verídica, né. Até porque o Giovani não vem sendo utilizado por Abel Ferreira, né. Então, pode ser uma opção. Pra diretoria, eu venderia Breno, Navarro, dá pra colocar mais quem nesse bolo Tabata? Também, não sei, dá pra vender uns ali em vez de vender o Giovani. Eu acho que o Giovani ainda ajudaria muito o Palmeiras. Mas, não sou o presidente, não sou diretora, não sou o Abel, né. E a gente tem que ficar aqui e torcer que se ele for vendido, que seja por um bom valor. Até porque já ofereceram por ele 14 milhões e o Palmeiras não vendeu. 14 milhões de euros, né. E o Palmeiras não vendeu. E agora o Palmeiras vai vender por 12. Eu acho que se chegar a uma oferta de 10 milhões de euros, o Palmeiras vende. Vamos aguardar pra ver o que vocês acharam dessa informação. Venderiam o Giovani ou não? Venderiam outro jogador do Palmeiras. Tamo junto, família. Vejo vocês com mais informações do Verdão. Agora que finalizou o vídeo, me ajuda lá a comprar no ombrozinho da Rifa. É nóis, família. Tamo junto.